O governador Mauro Mendes anunciou nesta terça-feira o pagamento de um terço de férias para os servidores contratados da rede estadual de ensino. A notícia foi dada durante reunião com os representantes da Associação Mato Grossense dos Servidores Públicos da Educação. 40 anos se paga isso, demanda na justiça, hoje nós decidimos. Quinta-feira vai sair um decreto, acabando de vez vai estar no lerite, vai estar lá na rescisão, um terço de férias para todos os profissionais temporários da educação de Mato Grosso. O Patrais, aqueles direito adquirido ao longo do tempo, nós vamos construir nos próximos dias uma forma, um mecanismo de rapidamente resolver também esse problema, livrando de custos extras para o Estado e até mesmo para os profissionais. É uma vitória para a educação hoje, com essa determinação do governador e essa autorização e também decidiu para resolver para trás. Os profissionais que já judicializaram a PGE, juntamente com a CEDUC e a CEPLAG, vai estar analisando caso a caso, vai criar aí os mecanismos de solicitação desse pagamento do retroativo. O governador também destacou a realização de concurso público para a educação. Assumir com todos eles aqui, tem dezenas, várias dezenas de professores que estão aqui conosco, que em 45 dias vai sair o edital publicado para o concurso na educação de Mato Grosso. Parabéns ao profissionais. Nós conseguimos aqui um grande feito, um feito histórico. Nós estamos aqui fazendo história para a educação e o governador prontamente nos atendendo com respeito, atendendo a nossa reivindicação aqui, feita através dessa reunião, com muito orgulho. Nós saímos aqui, servidores da educação, sabendo que o governador nos atendeu e atendeu essas duas reivindicações que é importantíssima para a categoria.